A CIDADE NO BRASIL 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 literalmente repetir aquilo que o seu mestre ensinou, ou ser aquilo que o seu mestre foi, e isso significa muito tratando-se de uma pessoa como Jesus, se eu chamar alguém, por exemplo, para eu discipular a pessoa, a pessoa não precisará muita coisa para ser meu imitador, porque eu estou um pouco bem aquém de Jesus, e não são muitos de nós que podemos dizer, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Deus, isso é um processo bastante avançado, de alguém que está em um estágio, por exemplo, de comunhão muito avultada, de uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, e este era o objetivo de Jesus, chamar essas pessoas para estar com Ele, e junto com Ele, desenvolver este processo de compartilhamento, e nessa atividade de compartilhamento, o Senhor tinha a intenção de desenvolver esse treinamento, 4 e 19 de Mateus, ele disse, vinde após mim, e eu vos farei, 12 e 26 de João, Jesus repete essa palavra, com outras palavras, dizendo, aquele que me serve, me seguirá, e onde eu estiver, estará também o meu servo, e aquele que me servir, o meu pai o honrará, quando Jesus falava dessa forma, ele falava exatamente desse relacionamento, dessa intimidade, das pessoas que ele havia escolhido, chamado para si, em relação a ele, eles e ele, ele e eles, dessa forma, a vida do discipulado, ou do discipulador, era um envolvimento contínuo, um envolvimento contínuo, com a vida daquela pessoa, assim sendo, o Senhor Jesus aplica, três, eu coloquei como princípio, você pode colocar como intenção, como objetivo, como método, você pode usar a palavra que seja sinônimo da palavra princípio, três princípios básicos, o princípio da seleção, da associação e da instrução, ele chama 12 pessoas, e ele vai aplicar estes princípios, só que essas pessoas chamadas por Jesus, elas são pessoas, bastante simples e, por que não dizer até rudes, comparado com, os filósofos e os cultos de Jerusalém, sendo assim, Jesus teria que trabalhar as suas mentes, como que despejando as suas mentes, ou limpando-as, de conceitos que eles tinham, conceitos ruins, por exemplo, Pedro tinha um conceito revolucionário, Pedro, ele era um indivíduo que tinha um conceito revolucionário, Pedro tinha esperanças de causar uma revolução que libertasse a Palestina do julgo romano, e outros discípulos acompanhavam essa ideia, eles tinham uma mentalidade política, de transformação e libertação política, sendo assim, o Senhor teria que trabalhar as mentes destas pessoas, para levá-los e conduzi-los a um denominador comum, em João capítulo 6, em versículo 15, depois de ele ter transformado, multiplicado os pães, a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, vocês vão, atravessam o mar para o outro lado, e eu vou sair para orar, e diz o versículo 15, que Jesus saiu do meio deles, porque eles queriam vir, e apanhá-lo para proclamá-lo como rei, e se eles viessem e apanhassem Jesus, e o proclamassem como rei, Jesus morreria por outra causa, que não era a causa pela qual ele veio, não era o objetivo dele, ele falou dizendo, o reino de Deus está entre vós, mas ele também falou dizendo, o meu reino não é desse mundo, assim sendo, para incutir na mente dessas pessoas, um conceito dessa natureza, metafísico, espiritual, num plano mais elevado, a fazer, cumprindo o compromisso que me desses para realizar, e quando Jesus falou de cumprindo a obra que me desses para fazer, ele não estava falando da obra redentora, porque a obra redentora, ele se referiu em João 19, verso 30, dizendo, está consumado, nós estamos muito familiarizados com o ministério redentivo, o redentor de Jesus, muito familiarizado com essa expressão, está consumado, está consumado, a obra da redenção, está terminada a obra da redenção, está completa a obra da redenção, mas o que ele está dizendo agora, no verso 4 do capítulo 17 de João, dizendo, eu terminei, eu completei, eu fiz, eu concluí, ele estava se referindo a estes homens, porque no próprio capítulo 17 de João, ele refere-se aos homens por 40 vezes, 40 vezes ele cita os homens, então a obra que ele disse que ele havia completado, era a equipagem destes homens, ele estava dizendo, eles estão prontos, eles estão preparados, eu trabalhei, eu investi, eu lutei, 3 anos e meio, eu me gastei, me desgastei, passei noites inteiras lutando com eles, lutando por eles, mas pai, eu completei a obra que tu me destes a fazer, e estes homens, por sua vez, não foram, por exemplo, escolhas aleatórias, não foram, não foi uma coisa, por exemplo, tipo, jogar sorte, fazer algum tipo de merchandai, ou algum tipo de apadrinhamento, não, não foi não, ele passou uma noite inteira, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele passou uma noite toda orando, e ainda no capítulo 6, versículo 37 de João, Jesus disse, todo aquele que o pai me dá, virá a mim, e eu de maneira nenhuma lançarei fora, olha, pensa nisso, se ele desenvolveu um processo de escolha, chamando estes homens, trazendo para perto, e depois ele acrescenta e afirma, que aquele que o pai dá, virá a mim, você entende perfeitamente, de que, Deus, o pai, deu estes homens para ele, e aí você vai fazer uma pergunta, mas Deus só dá coisa boa, Deus só dá, sim, filé, só a nata, não, não, tem alguns osso no meio, osso duro de roer, tem alguns trem meio esquisito no meio, não é bem assim, não, não, ele não deu, ele não deu, vamos dizer assim, os melhores, os mais ilustres, os mais capacitados, não, ele escolheu uma turma de Galileu, que na época, eram chamados de provincianos atrasados, provincianos atrasados, na época, era essa maneira que eles, entendiam, o pessoal da Galileia, porque segundo estatística da época, chegava até 93% de analfabeto, ou semi-analfabeto, não estou fazendo uma apologia aqui, a incultura, mas quero exaltar o poder de Jesus, que é capaz de transformar, um nada, um zero à esquerda, em alguém que pode representar, o reino dos céus, alguém que pode glorificar, o nome de Deus, é importante você pensar nisso, porque quando você pensa dessa forma, você entende uma coisa, de que não existe nenhuma pessoa sequer, que não possa fazer parte, deste plano, deste programa de Deus, qualquer pessoa pode fazer parte, Jesus chamou esse, na maioria pescadores, o pescador tem uma característica muito nata, muito própria, que é a de trabalhar em equipe, o pescador trabalha em equipe, é um indivíduo acessível, para trabalhar em equipe, basta você ver, um arrastão, no tempo da tainha, por exemplo, e você vê uma multidão de gente, pescador, e nem é pescador, e todo mundo puxa a rede, todo mundo trabalha junto, nem se conhece, não quer nem sair, mas está todo mundo feliz, puxando a rede, porque está vindo 20 mil tainha, arrastada, no arrastão, Jesus procurou pessoas, que trabalhavam em equipe, mas, ele procurou pessoas, as pessoas que ele procurou, elas não eram somente pessoas, diferentes, elas eram pessoas, com características, temperamentos diferentes, necessidades diferentes, e que tinha que trabalhar, a personalidade de cada um, particularmente, dizem, os entendidos, na área de educação, de que, o melhor número, de pessoas, para serem ensinados, é 12, 12 pessoas, que um professor, ele tem condição, de ensinar, 12 pessoas, assistindo, ou vendo, ou presenciando, as expressões, oculares, fisionômicas, e corporais, ele consegue, atender, e atentar, para todas as expressões, de 12 alunos, diferente, da necessidade brasileira, que tem aulas, classe de aula, com 60, 70, que deveria ter 25, mas, o senhor Jesus, parece que sabia bem, desse negócio, ele escolhe, justo 12, para trabalhar, bem de perto, com eles, para trabalhar, aproximado deles, e nessa aproximação, ele tinha, dois objetivos, o primeiro objetivo, era, que eles o ajudassem, levar, a sua mensagem, aos lugares, que ele não, iria alcançar, que ele não, poderia ir, porque o tempo, era pouco, a segunda coisa, é que eles, fossem equipados, de tal forma, que se transformassem, em alguém, que pudesse dar, continuidade, ao trabalho dele, depois, que ele partisse, e diga-se, de passagem, eles deram, conta do recado, irmãos, eles deram, tão conta, do recado, que hoje, você tem, aqui, nas tuas mãos, a palavra, de Deus, inteira, a revelação, plena, e tem um mundo, que queira, não queira, sabe, que Deus existe, que Jesus é real, e que o Espírito Santo, habita, no meio da igreja, isso, são verdades, que não se pode contestar, eles conseguiram, mas, eles não conseguiram, a preço, muito pequeno, para Jesus, custou, o investimento, bastante grande, e nesse investimento, de Jesus, o Senhor, então, trabalhou, as suas vidas, despejando, as suas mentes, dessas questões, distorcidas, durante, três anos e meio, o Senhor, trabalhou com eles, para, convencê-los, de quem, ele era, três anos e meio, e olha que Jesus, trabalhou tanto, que no capítulo 8, do Evangelho de João, a partir do versículo 58, quando Jesus disse, que Abraão, viu o dia dele, e se alegrou, e os fariseus disseram, mas você não tem, nem 50 anos ainda, como é que Abraão, viu o teu dia, que confusão é essa, por que que eles, não disseram para Jesus, você não tem nem 40, porque ele tinha 32, com um cara, de quase 50, porque ele passava, noites inteiras, em oração, noites inteiras, no monte, dia inteiro, ensinando, ele passava, noites sem dormir, ele se gastou, fisionomicamente, Jesus representava, mais velho, do que a idade real, porque ele se gastou, e ele se gastou, pelo quê? E por quem? Ele se gastou, por estas, por estas pessoas, ele pregou, para milhares, ele tocou, em milhares de vidas, com a sua palavra, mas ele treinou, doze pessoas, ele preparou, doze discípulos, ele equipou, doze homens, os outros, iam e vinham, mas esses doze, estavam sempre com ele, porque ele chamou, para que estivessem, com ele, andassem, com ele, sentissem, ele, ouvissem, ele, depois que Jesus foi, quando João escreve, a sua primeira carta, no capítulo primeiro, versos um e dois, ele disse, nós vimos, a palavra viva, a palavra viva, se fez carne, e nós vimos, a ouvimos, e proclamamos, e anunciamos, a palavra de Deus, para vocês, as nossas mãos, apalparam, as nossas mãos, tocaram, a palavra da vida, nós sentimos ele, cumpriu-se, o que Jesus, disse para eles, bem-aventurados, os vossos olhos, que veem, e os vossos ouvidos, que ouvem, porque muitos profetas, e reis, desejaram, ver o que vedes, e ouvir o que ouvis, e não tiveram, essa honra, mas vocês, estão vendo, e estão ouvindo, vocês, são bem-aventurados, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o Senhor, trabalhou com eles, durante, três anos e meio, não pense que, ah, mas Jesus, tinha o poder, de pegar a mente deles, e virar sim, do negativo, para o positivo, e fazer eles de, de, ignorante, supremos, mestres, se Deus quiser, pegar uma pessoa do zero, e colocar no mil, ele faz, só que ele não faz, ele quer ver crescer, ele quer assistir, o crescimento, ele quer ver você, ir crescendo, eu prego, há 40 anos, e vocês, não imaginam, quando vai chegando, essa hora de pregar, como o estômago treme, sabe, qual é a coisa, que eu peço para Deus, pastor Sérgio, esquenta o meu coração, esquenta o meu coração, é o sinal, é o sinal, é o sinal, que ele me dá, esquenta o meu coração, e quando ele esquenta o coração, é uma coisa, tão extraordinária, porque aí, se abre, como um portal, como uma fonte, e a palavra de Deus, vai jorrando, vai jorrando, e eu tenho certeza, que vai alcançando você, você que está assistindo, pela web, em qualquer parte, do mundo, que você estiver, essa palavra, chega na tua vida, porque Deus está aqui, nesta noite, Aleluia, Oraxecalamá, suribacaxaias, o Senhor, começou trabalhando com eles, dizendo, venham, venham após mim, e eu vou fazer de vocês, pescadores de homens, vocês vão ser, alguém que vão, discipular pessoas, vocês não vão ser, só meus discípulos, para me seguir, vocês vão ser, discipuladores, para me servir, vocês não vão me ter, como salvador, só para salvar vocês, vocês terão, me terão como Senhor, para obedecer, o que eu mando, obedecer, o que eu determino, o texto da leitura, que foi feito, aqui esta noite, o versículo 18, portanto, ide, a palavra chave, nesse texto, é a palavra portanto, é, é por aquilo que está antes, aquilo que está durante, aquilo que está depois, quando ele disse, portanto, ide, ele disse, por aquilo que eu fiz, por vocês, vocês vão, por aquilo que eu sou, vocês obedecem, e por aquilo que eu ensinei, vocês serão, não se pode fugir, a essa regra, não se pode, esta palavra, portanto, ela, engolfa, todo, tudo aquilo, que deve ser, o elemento motivacional, para qualquer coisa, no reino de Deus, qualquer coisa, no reino de Deus, está embutido, nessa palavra, é por aquilo que ele fez, é por aquilo que ele é, e é por aquilo que ele ensinou, é por isso, que nós vamos transmitir isso, a outras pessoas, sempre nos lembrando, do grande desafio, o ato de discipular alguém, significa, levar o teu discípulo, a ser parecido com você, o discípulo, ser parecido com o discipulador, e transformar-se, em um próximo discipulador, esse é o objetivo, desse congresso, incentivar você, a exercer o discipulado, a exercer essa função, preparar outras pessoas, trabalhar outras pessoas, e olhar para o exemplo, que Jesus nos dá, que nós estamos, buscando, dissertar alguma coisa, aqui esta noite, desta forma, Jesus trabalha, há três anos e meio, mas eu quero, que você lembre de uma coisa, capítulo 8, do evangelho de João, isso não está no texto, que você tem em mãos, do evangelho de Mateus, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 23 a 27, quando Jesus acalma a tempestade, acontece que, o Senhor mandou eles, passarem para o outro lado, e o Senhor deitou, numa almofada, na popa do barco, e dormiu, e a tempestade se levantou, e o barco estava, vira e não vira, enche e não enche, e eles jogam água para fora, e rema, e baixa a vela, e aquela luta toda, uma tribulação tremenda, e aí então, eles vão até Jesus, e dizem para ele assim, não se te dá contas, de que vamos morrer, nós, e tu também, tu vai acabar morrendo, dormindo ainda, afogado, aí Jesus levanta, e diz assim, para o vento, quieto, para o mar, acalma-te, e tudo ficou calmo, e quando eles, veem isso, qual é a palavra, que eles dizem, que homem, é este, mas como assim, que homem, é este, agora vai para Mateus, vai um pouquinho para frente, de Mateus capítulo 14, versículo 22, ao 33, que, eles, o Senhor Jesus, multiplica os pães, alimenta a multidão, despede o povo, vai para o monte, orar, e manda eles irem, se quando Jesus estava, já, já foi uma, uma tempestade, que quase levou a pique, imagina agora, ele não estando, agora é que a coisa fica feia, ele vai orar no monte, 6 e 48 de Marcos, está escrito, que de cima do monte, ele os via, está escrito, no capítulo 6, e verso 5 de João, que eles não tinham navegado, sequer 5 quilômetros, uma noite inteira, porque o vento, era contrário, era uma luta tremenda, na quarta vigília da noite, tipo 5 da manhã, Jesus vai caminhando, por cima da água, e no evangelho de João, está escrito, e ele ia, como que ia passando por eles, ia ultrapassando eles, e eles naquela luta toda, e de repente, lá vem alguém, caminhando por cima da água, e vai passar deles, e eles gritam, é um fantasma, e ele disse, não, acalmem-se, sou eu, não é um fantasma, e daí o Pedro, olhou assim, senhor, se és tu, o Pedro, era o cabeçadura da turma, se és tu, deixa eu ir aí, contigo por cima da água, ele era metido, corajoso, mas ele, quebrava a cara, de vez em quando, ou quase sempre, deixa eu ir contigo, aí por cima da água, se ele dissesse assim, senhor, eu sei que és tu, eu quero ir até aí, eu quero vir, enganchado no teu braço, contigo, até dentro do barco, ele ia e vinha, sem afundar, mas ele colocou, aquela palavrinha, condicional, se és tu, aí Jesus, pronto, você vai tomar um banho, vem Pedro, vem, vem, Jesus não se importa, que o camarada, quebra a cara, vem, ele vem, e vai caminhando, e olha o vento, e as ondas, e começa a ter medo, e começa a afundar, e quando ele começa a afundar, ele grita, senhor, salva-me, Jesus pega pela mão, e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? levanta ele, e caminha com ele, e coloca dentro do barco, e Jesus entra dentro do barco, e aí o que é que acontece? Depois de um dia de trabalho, de alimentar 15 mil pessoas, que eles tinham saído primeiramente, para descansar, porque tinha sido morto João Batista, Jesus ficou sentido, e quis sair para descansar, mas chegou lá, e tem uma multidão de 15 mil pessoas, para ser alimentada, e quem vai dar de comer? os discípulos, um trabalho intenso, depois de uma trabalheira daquela, no final da tarde, vocês vão, eu vou orar, e vocês vão, e eu vou dar um jeito, de encontrar vocês em algum lugar, depois de tudo isso, aí aparece um fantasma, não é um fantasma, é Jesus, entra no barco, e quando entra no barco, aquela noite, que era para ser a noite, que iria terminar, no maior do fracasso, sabe como termina? Jesus em pé, e eles todos, ajoelhados, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu acho que Jesus olhava assim, era isso que eu queria, era isso, era isso que eu queria, era isso, na primeira vez, que homem é esse, agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, um pouquinho mais a frente, quando Jesus faz as perguntas, Mateus 16, que dizem os homens, ser o Filho do homem, um diz que tu és o profeta, tu diz que tu és o Elias, e outro diz Moisés, um que ressuscitou, e vocês, quem dizem que eu sou? e o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne, nem o sangue, que te revelou mais, meu Pai que está no céu, na sequência, deste texto, que pertence ao mesmo conjunto, do texto de João 6, que Jesus faz o milagre dos pais, e depois, explica o objetivo do milagre, porque Jesus está fazendo o quê? Ensinando, treinando, os seus discípulos, para serem, discipuladores, ele faz o milagre, e vai revelar, o objetivo do milagre, e diz assim, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, quem comer da minha carne, e beber do meu sangue, não terá fome, e eu ressuscitarei, no último dia, a multidão, que ouviu isso, disse, mas que negócio é esse, comer tua carne, e beber teu sangue, que negócio mais estranho, 6,55 de João, que coisa mais estranha é essa, que discurso mais duro é esse, e começou a sair todo mundo, e ficaram só os doze, sabe o que Jesus fez? Jesus disse, se vocês, porventura, não querem ir também, a porta está aberta, porque Jesus chama, Jesus quer, mas não é obrigado, não é obrigado, vocês querem ir também, e quem se apresenta? Pedro, Senhor, para onde iremos nós, só tu tens a palavra, da vida eterna, não tem para onde ir, não tem o que fazer, tu és, sem dúvida nenhuma, a palavra, viva, tangível, visível, audível, tu és, o Deus na terra, o filho do Deus vivo, 1 e 18 de João, João disse, ninguém nunca, jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo Senhor, Ele o revelou, em carne, Ele o mostrou, capítulo 14 de João, Jesus disse para Felipe, tu me veis a mim, e não acredita no Pai, não crê que eu e o Pai somos um? Tu não está vendo? Três anos e meio, para ir tirando esses carrapichos, da mente, quanto tempo faz que Deus está trabalhando contigo? Eu faço 40 anos, e Ele está, tem um bocado de coisa para arrancar ainda, quanto tempo faz que o Senhor está trabalhando com você, e você ainda não cedeu para aquilo que Deus quer com a tua vida? Jesus morre, ressuscita e fica 40 dias com eles, para quê? Para convencerem eles, do que eles seriam capazes de fazer em nome dEle, 1 e 3 de Atos, ficou falando com eles, acerca do reino de Deus, não falou de milagre, nem de multidão, nem de pregação, nem de nada, falou nas coisas, no tocante ao reino, quer dizer, naquilo que vocês serão capazes de fazer em meu nome, vocês precisam, entender isso, vocês foram selecionados, chamados para isso, vocacionados para isso, 15 e 16 de João, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda, Havia objetivos claros, na proposta de Jesus, Jesus tem intenções claras com você, Ele tem um plano com a tua vida, esse princípio da seleção, Ele abarcou, muitos elementos, eu não vou me ater muito tempo, porque, dificilmente eu termino a matéria que começo, o pastor Jari já mandou dizer, olha faz só uma folha, só um, fiz três, acontece o seguinte irmãos, o Senhor Jesus, Ele também utilizou o princípio da associação, quando Ele chamou essas pessoas, e eu vou explicar rapidamente, porque na sua hora está, em cima, o princípio da associação, tem dois elementos, que eu quero focar aqui com vocês, Ele chamou essas pessoas, para associá-los ao projeto dEle, e para associá-las umas às outras, pessoas, porque você precisa, se associar ao projeto, isso é, você precisa, estar comprometido com o projeto de Deus, qual é o projeto de Deus, para a igreja de Joinville, nesta gestão pastoral, do nosso pastor Sérgio Melfiore, o projeto de Deus, é, o discipulado, como, o elemento, que encabeça, todo o desenvolver da igreja, e isso não se pode negar, eu estou há 40 anos aqui, eu já vi gestões diferentes, gestões distintas, ministérios distintos, vocações diferenciadas, e cada uma com a sua característica, e aí eu e você, que auxiliamos, eu e você, que ajudamos, que fazemos parte, nós, simplesmente, nos integramos, nós nos ligamos, nós criamos uma rede, nós criamos uma fortaleza, para fazer com que, esse projeto de Deus, avance, e o nome do Senhor, seja glorificado, porque é a obra de Deus, olha, esse título que está aqui, discipulado para o Brasil, não vai demorar muito tempo, ele vai ser estendido, vai ser discipulado, do Brasil para o mundo, pode ter certeza disso, vai do Brasil para o mundo, e poderá ser, que Deus queira usar, muitos de vocês, que estão aqui, para ir para outro lado do mundo, fazer esta obra, eu fiquei quatro anos, só na obra missionária, no Chile, quatro anos, o primeiro missionário, que tivemos lá, foi o pastor Luísa Barca Cerda, que hoje está jubilado, porque, foi afetado, por uma doença, Alzheimer, sabe quem é o presidente, da igreja em Tomé? um discípulo meu, um discípulo meu, eu discípulei ele, Maurício Insussa, ele é o presidente, da igreja em Tomé, eu passei noites inteiras, de vigília com ele, eu passei dias e dias, de estudo bíblico com ele, passamos em várias campanhas, e vários trabalhos, juntos, viajamos por várias partes, do país, e sempre tive ele junto, eu nunca pensei, que seria uma coisa, tão extraordinária, que um dia, Deus colocaria ele, como presidente, da igreja, Assembleia de Deus, Missão Brasileira, no Chile, é ele, porque você não tem ideia, os discípulos não tinham ideia, das consequências, e do alcance, porque o discipulado, ele é transformador, ele é dramático, mas ele é transformador, e é de um alcance, imensurável, você não consegue imaginar, aonde as coisas podem chegar, você lança uma semente, é como disse Jesus, é como a semente, da mostarda, parece ser tão pequeno, mas você vai ver crescer, e o nome de Deus, ser glorificado, assim sendo, o trabalho de Jesus, com os discípulos, com aqueles doze, Galileus, um se perdeu, mas foi substituído, a coisa mais fantástica, que você vai encontrar, é eles, em primeiro lugar, replicarem, ou serem a réplica, exata, daquilo que Jesus foi, nos seus dias, eles fizeram as mesmas coisas, que Jesus fez, mas a coisa mais fantástica, de todas, é quando eles curaram, curaram, o paralítico da porta, formosa, escutei o pastor Alessandro, semana passada, pregui na escola bíblica, de obreiros, na Penha, eu e o pastor Alessandro, que é o segundo, vice-presidente do Blumenau, eu amei o pastor Alessandro, ele disse uma coisa, tão engraçada, ele disse, imagina irmãos, o Pedro e João, estavam indo, para o culto, estavam indo, para o culto, eles não saíram, de um culto, pentecostal, que estava saindo fogo, para todo lado, encontraram o paralítico, e daquela fogueira toda, mandaram, levanta e anda, não, eles estavam, indo para o culto, e antes de entrar no culto, encontraram o paralítico, levanta e anda, já pensou, os crentes, virem para a igreja, assim irmão, cheio do Espírito Santo, imagina, o que Deus, pode fazer, através da sua igreja, desta forma, eles replicaram, eles fizeram, e consequentemente, foram presos, presos, porque Jesus, havia dito tudo isso, Jesus disse, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser injuriados, vocês vão passar por tudo, mas vocês vão ser, as minhas testemunhas, e os meus discípulos, 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 vocês vão ser, Jesus avisou, de tudo o que ia acontecer, e eles encararam tudo, e eles começaram a sofrer, tais coisas, não obstante, estarem sofrendo, tais coisas, eles se alegravam, por participar, dos sofrimentos, de Cristo, Cristo, eles sentiam prazer, eles foram ameaçados, por causa do paralítico, que foi curado, e as autoridades, não podiam negar, e sabe o que ele disse, de sério, no capítulo 4 de Atos, eles disseram, olha, encheram Jerusalém, dessa doutrina, que Jerusalém, tinha na época, cerca de um milhão, de habitantes, vocês encheram, Jerusalém, dessa doutrina, qual a doutrina? De que esse defunto, chamado Jesus, ressuscitou e está vivo, e vocês querem lançar, o sangue deles, sobre nós, vocês calem a boca, e não falem mais, e eles disseram, o que vocês acham? É melhor obedecer a Deus, ou vocês? O que vocês estão pensando? Não podemos deixar de falar, do que nós temos visto e ouvido, e vocês não podem negar, olha, esse que está aí, em pé, diante de vocês, ele foi curado, pelo poderoso nome de Jesus, que vocês rejeitaram, mas Deus, o Pai, o ressuscitou, dentre os mortos, e o fez Senhor e Cristo, para a sua glória, oh, aleluia, eles voltaram, não apanharam daquela vez, mas já no capítulo 5, porque o cenário, porque o cenário, irmãos, o cenário, do cenáculo, para as ruas, causou um impacto, que não foi pouco, o Pedro, que quando desceu do cenáculo, eu acho que o Pedro pensava o seguinte, eu preciso encontrar aquela mocinha, aquela criada, eu não posso viver com isso na consciência, eu tenho que encontrar e dizer para ela, eu sou, sim, eu sou amigo dele, filho dele, servo dele, eu preciso dizer para ela, eu preciso encontrar ela, e dizer para ela, e o Pedro se tornou, tão poderoso, tão poderoso, que as pessoas, as pessoas interpretavam, que se a sombra de Pedro, passasse sobre algum enfermo, ficava curado, e daí, então eles olhavam, o sol está lá, o Pedro vai passar ali, coloca todo mundo deitado aqui, mais ou menos, tu mede assim, o nível do sol e da sombra, porque se a sombra dele passar, vai acontecer milagre, não está registrado que aconteceu, mas também não está registrado que não aconteceu, era uma coisa extraordinária, lá foram presos de novo, aí sim, aí apanharam, mas apanharam, sabe por quê? Porque eles se levantaram diante do poderoso sinédrio de Israel, o lugar dos homens da lei, das grandes autoridades, e quem entra? Dois galileus, dois galileus, uma turminha inculta, que eles chamaram de maldita, porque não conhecem a lei, lá vem os dois, chamados de maldito, que não conhecem a lei, e se levantam diante deles, e simplesmente, o Pedro cheio do Espírito Santo, bota o dedo no nariz, do sumo sacerdote, enfia-lhe o dedo no nariz, do sumo sacerdote, e dizem, vocês rejeitaram o Messias, e pediram que se vos desse um homicida, mas Deus o Pai o ressuscitou, e não tem como deixar de falar, do que nós sabemos, Ele nos fez testemunha sua, e nós vamos falar, e daí eles decidiram, vamos matar, não, vamos matar, e aí o Gamaliel diz, olha homens, pare com esse negócio, porque vocês sabem, que se levantou aí um Teuda, se levantou um Judas, se levantou um Bar Jesus, e fez um movimento, e foi desfeito, se esse negócio é de Deus, vocês não vão vencer, se não for, se desmarcha sozinho, porque o Gamaliel, já era crente, porque Deus sempre tem alguém, irmão, ainda que meio escondido, mas no lugar certo, na hora certa, aí chamaram, olha, vamos dar uma surra neles, que eles vão parar, irmão, deram uma surra, só acendeu a fogueira, parece que a, o Azorraga assoprava a brasa, e eles saíram felizes da vida, dizendo, nós somos dignos de padecer por Ele, sofremos por Ele, apanhamos por Ele, nós somos iguais a Ele, hoje você reclama por qualquer coisa, oh meu Deus, tem misericórdia, última coisa, que quero falar com você, bem rapidamente, o princípio da instrução, que é ensinar fazendo, o Senhor Jesus dedicou todo o seu tempo, a esses doze homens, e Ele, não os enclausurou, no mosteiro, mas Ele os levou para o campo de provas, o Senhor os levou para o campo de provas, eles não foram ensinados, doutrinados, em um lugar recluso, não, vamos ter aqui teoria e prática, o Senhor falou no capítulo 4, versículo 32, e 33 de Marcos, sobre a parábola da semente, e disse que o reino de Deus, é semelhante, a uma semente, 4 e 30, ao 32, depois no versículo 35, Jesus disse assim, vamos passar para o outro lado, passaram para o outro lado, no capítulo 5, depois de enfrentar uma tempestade terrível, ele acalmou a tempestade, chegaram do outro lado, e viram um endemoniado, o gadareno, com uma legião de demônios, a palavra legião, é um número variável, entre 600 e 6 mil, esse tinha, pelo menos 2 mil, porque a manada de porcos, que se perdeu, era de 2 mil, o homem era, endemoniado, até debaixo da língua, e ele veio ao encontro de Jesus, e Jesus, expulsou os demônios, e os demônios pediram, não nos tire da região, porque no reino de Satanás, existem regiões, não cabe aqui, falar sobre isso agora, não nos expulse, deixa nos entrar naqueles porcos, vão, vão, entra lá, vai, foram entrar, caíram no mar, morreram tudo, e saíram, os apacentadores de porcos, correram, chamaram todo mundo, de Gadar e de Gerasa, e vieram todo mundo, e chegaram, e encontraram o ex endemoniado, são, sentado, vestido, conversando, e disseram para Jesus, vai embora daqui, vai embora daqui, porque tu já deu muito prejuízo para nós, todos os porcos que tínhamos, se perdeu tudo, irmão, você como discípulo, e como discipulador, você dá um prejuízo, para a Sousa Cruz, para as fábricas de cerveja, fábricas de cachaça, e fábricas de todo tipo de coisa, para todo tipo de imundícia nesse mundo, você dá um prejuízo tremendo, mas o céu ganha, e Deus é glorificado, vai embora daqui, e Jesus vai entrar no barco, e o ex endemoniado, disse, Senhor, deixa eu ir contigo, e o Senhor disse, não, você, eu vou dizer agora, utilizando a linguagem, parafraseando, você é a semente, que eu falei lá do outro lado do mar, para esses doze que estão aqui comigo, que eles precisam aprender, eu falei lá do outro lado do mar, que o reino de Deus é como semente, então eu botei dentro de você a semente, você vai para os teus, e conta para eles, quão grandes coisas te fez Deus, e como teve misericórdia de ti, vai, e ele foi por onde? Ele foi por Decapolis, 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 dez cidades, Jesus voltou, sem problema nenhum, passado algum tempo, vai lá para o capítulo 8, do evangelho de Marcos, mais precisamente, 7 e 31 primeiramente, e ele tornando a sair, dos territórios de tiro, de Sidon, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decapolis, olha Jesus voltando para a região, do homem que ele deixou a semente, e os doze estão com ele, o que será que aconteceu com aquele, aquele bicho que era endemoniado, comia defunto, se retalhava todo, assustava todo mundo, quebrava a cadeia, a polícia não dava conta, ninguém dava conta, o que será que houve com ele? Chegaram lá, e vem então o capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães, se reuniram 4 mil homens, fora mulheres e crianças, para ouvir Jesus falar, justo no lugar, onde ele deixou a semente da mostarda, quem foi? Quem foi o homem? Quem foi a equipe, que organizou a grande campanha, o grande movimento, a grande concentração, para que Jesus apareça, e pregue para milhares, numa só reunião, sendo que ele foi expulso, mandaram embora, não queriam ver, não queriam saber, sabe quem foi? O gadareno, que era endemoniado, e agora cheio do Espírito Santo, só conta para os outros, o que Deus fez, e o povo crê em Jesus, Jesus vem, dá a volta, vem de novo, e tem 4 mil, esperando ele, para ser alimentado, aleluia, meu irmão, você não tem ideia, da dimensão, do ministério, que Deus tem para a tua vida, estava lendo ainda hoje, sobre Billy Graham, que é chamado, o novo príncipe dos pregadores, antes era, o príncipe dos pregadores, era, Charles Pugio, Charles Pugio, foi chamado, o príncipe dos pregadores, porque, ele foi o homem, mais erudito da história, ele utilizou, mais verbos, falando, do que a enciclopédia, britânica, contém, imagina isso, ele lia, um livro por dia, foi o príncipe dos pregadores, mas na nossa história, temos, Billy Graham, e sabe o que ele li, sobre Billy Graham, que ele, ganhou, nas suas pregações, em quase 70 anos, de ministério, 180 milhões, de almas, irmão, é quase a nossa nação, 180 milhões, de almas, se entregaram, para Jesus, olha, para o ministério, desse, e quando ele começou, ele era todo, desengonçado, magrelão, todo, desajeitado, quem ia acreditar nisso? Ninguém pode medir, o que Deus pode fazer, com a tua vida, Deus pode fazer, coisas tremendas, com a tua vida, fica de pé, em nome de Jesus, o Senhor está aqui, nessa noite, você não pode, mensurar, o que Deus, tem contigo, Ele está aqui, nessa noite, o Senhor está na casa, e que tal, se nesta noite, Ele te chama, para ficar perto dEle, ficar com Ele, mais perto, com Ele, junto dEle, andar com Ele, ouvir Ele, saber dEle, entender Ele, falar dEle, obedecer a Ele, crer nele, ser dEle, Ele está com as mãos, estendidas, braços abertos, para você, para você, esta noite, e eu quero te convidar, você que precisa, você que quer dizer sim, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, eu quero te convidar, sai do teu lugar, e vem dizer sim, para Ele, vem dizer sim, para Ele, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, sai do teu lugar, e vem, em nome de Jesus, vem, eu quero orar, por você, esta noite, há uma glória, de Deus, neste lugar, esta noite, há poder, de Deus, aqui, esta noite, autoridade, do Espírito, do Santo, está, neste altar, a sua unção, está daqui, até a porta, sai do teu lugar, e venha dizer para Ele, eu quero sim, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero que tu, desprende a minha mente, de coisas fúteis, e me dá um foco, um foco, um foco, me dá um foco, uma direção, definida, que eu possa ir, dentro da tua vontade, em algo definido, em algo que seja teu, para ti, para a glória do teu nome, sai do teu lugar, e vem, estou te esperando ainda, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai do teu lugar, e vem, vem, porque esta é a tua noite, Deus falou contigo, esta noite, Deus falou contigo, esta noite, Ele falou com você, Ele chamou para si, e vieram a Ele, bem-aventurado, aquele que vem para Ele, vem para Ele, vem para Ele, vem, vem, em nome de Jesus, vem para Ele, vem, 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 vem para Ele, vem em nome de Jesus, vem para Ele, porque Ele está te esperando, essa noite, vem para Ele, Ele tem algo maior, na tua vida, você não pode imaginar, eu falharia, e sabe, daqui 20 anos, vá se falar, nesse púlpito, de você, de você, que está ouvindo, de você, que está assistindo, de você, vai se falar de você, porque você vai ser alguém, que vai imprimir, uma marca, nesse mundo, como um discipulador, de Cristo, como alguém, que elevou, a palavra autêntica, genuína, e alcançou, corações, Senhor, nós estamos aqui, esta noite, eu quero conhecer, Jesus, nós estamos aqui, esta noite, Senhor, nós oramos, a tua presença, oramos diante, da tua face, eu quero conhecer, Jesus, e tu recebe, essas vidas, recebe-as, recebe-as, aqueles que vêm, para estar contigo, Senhor, recebe-as, em teu nome, recebe-as, e guardas, em teu nome, guardas, em teu nome, guardas, por amor, do teu nome, guardas, pelo teu Espírito Santo, olha para cada um, que participou, desse congresso, desde sexta-feira, recompensa, os teus servos, com grandes bênçãos, celestiais, para a glória, de Deus, vai, e nem se merece, o amor, se ganha, levanta a sua mão, para o céu, e diz, eu quero conhecer, eu quero conhecer, Jesus, eu quero conhecer, Jesus, eu quero conhecer, Jesus, eu quero, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, o meu amado é o mais belo entre milhares, milhares e milhares, milhares e milhares, decalem nessa noite, Jesus, levanta a sua mão para o céu e diz, Eixo tua O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Aleluia! Oh, Espírito Santo! Yeshua Deixa fluir! Deixa o Espírito Santo tocar você! Yeshua Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yeshua Ah, ah, ah Para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar Só tenho em você Deus As palavras de vida eterna Para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar Só tenho em você Deus As palavras de vida eterna Para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar Se só tenho em você Deus As palavras de vida eterna Para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar Que só tenho em você Deus As palavras de vida eterna Para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar Se só tenho em você Deus As palavras de vida eterna Eu irei? Se não tem pra onde voltar Eu irei? Se não tem pra onde voltar Se não tem pra onde voltar Eu irei? Se não tem pra onde voltar Eu irei? Se não tem pra onde voltar Eu irei? Eu irei? Se não tem pra onde voltar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto